Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha de bolo de chocolate com banana. É uma receitinha bem pequenininha, eu vou colocar na minha vasilha um ovo. Também vou colocar uma banana, já está amassadinha. É uma banana pequena. Vou raspar bem, porque já é pouca, só uma bananinha. Então agora eu vou colocar duas colheres bem cheias de chocolate em pó. Esse já tem açúcar, então o bolo não vai precisar colocar açúcar. Agora eu vou colocar duas colheres bem cheias de leite em pó. Pode ser o desnatado ou o leite integral. E aí agora é só misturar bem. Vamos misturar até ficar bem lisinha a massa. Vou dar uma pausinha para eu poder amassar. Então agora eu já voltei com a minha massinha bem lisinha. Bati bastante, ela fica liquidazinha mesmo assim. E aí agora eu vou colocar o fermento em pó. É uma colherinha café bem cheia. Então vamos misturar bem esse fermento em pó. Eu já liguei o meu forno. Meu forno vai até 270 graus. E eu já liguei ele para ficar bem quente. Então agora já deve estar quente. E do lado eu já tenho a minha assadeira. Que também já está untada. E eu usei óleo de coco para untar. E aí agora é só colocar a minha massinha. Eu escolhi essa assadeira pequenininha também. Para a quantidade de massinha que eu fiz. Raspar bem raspadinha. Que é para aproveitar toda a massinha. Porque já é pouquinha, né? Então agora é só dar uma ajeitada na forma. E levar para assar. Daqui a pouquinho eu volto com o meu bolo assado. Então já tirei o meu bolinho do forno. Já está assado. Está um pouquinho quente ainda. Então não vou desenformar. Ele abaixou, ficou murchinho. Porque ele não tem farinha. Então ele é assim mesmo. Ele fica baixinho. Então eu vou tirar um pedaço. Como ele ainda está um pouquinho quente. Não vai desenformar fácil. Mas depois que esfriar. Ele desenforma normal. Então eu vou mostrar como ele ficou por dentro. Olha só. Ele fica parecido com um bolo de chocolate normal. Com todos os ingredientes normal. Farinha de trigo. Porém. Ele fica baixinho. Mas eu sugiro que para uma assadeira como essa minha. Pode colocar duas receitinhas. Porque aí com duas receitinhas. Ele vai encher a forma. Vai passar um pouco da forma. E depois ele vai voltar. E vai ficar um pouco mais baixo. Mas vai ficar uma forma mais cheinha. Veja como ele fica bem macio. Olha. Bem fofinho. E ele fica umidozinho. Parecendo um brownie. Ele não fica aquele bolo seco. Apesar de não ter manteiga. E nenhum tipo de óleo. Ele fica bem macio. E bem umidozinho. Também muito gostoso. Eu esqueci de marcar o tempo. De forno. Mas. Deixa 20 minutos. E depois. Dá uma olhada. Se ele tiver corado por cima. Já está bom. Ou então. Espeta alguma coisa. Para ver se ele já está assado. Então. Se você gostou do vídeo. Curta. Compartilha. Se inscreve no canal. Se você gosta de receitinha. Sim. Esse é um bolinho light. E até o próximo vídeo. Tchau.